É, mas é, cê não avisou do meu coração Cê tava passando só de visita Meu lance ia ser passageiro E o avesso navio cairia perfeito Quem sabe? Pra mim Eu quero ver vocês assim, ó Lavei a roupa de cama Mas Felipe e o cheiro Tá encrenhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar um beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza Só limpa a sujeira